Hoje é um dia de agradecimento e a Palotina Esportes preparou uma homenagem muito linda para dizer para os nossos papais um muito obrigado. Assiste aí. Palotina Esportes apresenta Pilares Dia dos Pais. Neste dia, celebramos aqueles que são os pilares do amor e da dedicação. São heróis que moldam nossas vidas com carinho e sabedoria. Eles nos ensinam como dar os primeiros passos, a enfrentar os desafios da vida e a acreditar em nossos sonhos. Neste dia especial, prestamos homenagem a esses homens extraordinários que desempenham o papel de pai com amor, gratidão e ternura. Dedicamos este dia para lembrar o quão importantes vocês são em nossas vidas. Feliz Dia dos Pais. Palotina Esportes.